Olá, boa tarde. O NT Sul já está começando e traz as principais notícias para você nesta terça-feira, 29 de junho. Veja os destaques de hoje. Rio Grande do Sul chega à marca de 50% da população vacinada com a primeira dose do imunizante contra a Covid-19. Em Cachoeira do Sul, acabam as doses da vacina e a imunização para novamente para quem precisa da primeira dose. No quadro Raio X da Saúde, o assunto é uma investigação que apura o aumento abusivo dos preços de medicamentos e insumos no estado gaúcho. Na entrevista do dia, Bernardo Miller conversa com um pesquisador da Embrapa e traz resultados e projeções para a cultura da soja no Rio Grande do Sul. E nós vamos mostrar para você também que um golpe muito conhecido no litoral agora está sendo adaptado e aplicado no interior do estado. Aqui em Erechim, na região norte, pelo menos quatro pessoas já foram vítimas. Você vai conferir todos os detalhes do golpe do aluguel. E você que está em casa, pode mandar a sua mensagem para a gente e mostrar aqui na nossa tela. Tem uma foto? Uma reclamação? Alguma coisa para relatar aí de onde você mora? Então envie já para o nosso WhatsApp. O número é o 519-9769-7129. Ou então acesse facebook.com.br tvcachoeira e comente lá na nossa live. Participe agora e continue de olho na telinha, porque o NT Sul já está no ar. Cachoeira do Sul teve mais um óbito de paciente com coronavírus. O homem de 53 anos faleceu no domingo na Fundação de Saúde Pública São Camilo, em Esteio. Ontem, a Secretaria Municipal da Saúde também informou mais 12 casos confirmados de coronavírus na cidade. Outros 29 estão como suspeitos, 6 foram descartados e 27 são considerados recuperados. Cachoeira chega a 10.209 casos confirmados e 84 ainda aguardam resultados de testes. Mais de 8.300 já receberam resultado negativo e outros 9.617 estão recuperados da covid-19. 178 pessoas foram a óbito com a doença no município. Com esses novos dados, os casos ativos de covid-19 são 414 nesse momento. E o Rio Grande do Sul ultrapassou ontem a marca de mais de 50% da população com mais de 18 anos vacinada contra o coronavírus. São mais de 4 milhões de pessoas vacinadas com uma dose, pelo menos, até esse momento. Cerca de 1 milhão e 800 mil já completaram o esquema da imunização com a segunda dose ou então com dose única. A marca ultrapassada na segunda-feira de mais de 50% da população vacinada com a primeira dose contra a covid-19 permite uma previsão do governo gaúcho de que, com os demais envios de doses previstos para os próximos meses, o Estado consiga vacinar todas as pessoas acima de 18 anos com ao menos uma dose até o dia 20 de setembro, conforme calendário anunciado pelo próprio governador Eduardo Leite na última semana. O recebimento de vacinas mais recente no Rio Grande do Sul, com a distribuição aos municípios na sexta-feira, totalizou um montante de 336 mil e 800 doses. A distribuição da semana passada contemplou o primeiro envio aos municípios de doses da Janssen, produzida pelo laboratório Johnson & Johnson. O principal diferencial desse imunizante em relação aos demais é a necessidade de apenas uma dose para o esquema vacinal ser considerado completo. Com o ingresso dessa nova vacina, as especificações do esquema vacinal do painel de vacinação do Estado vêm apresentadas com primeira dose, segunda dose e dose única. Além disso, as porcentagens de vacinados distinguem o número de pessoas que receberam ao menos uma dose, seja ela a primeira dose ou a dose única, e a proporção da população com esquema vacinal completo, com duas doses ou dose única recebida. E acabaram as doses da vacina contra a Covid-19 aqui em Cachoeira do Sul. Os imunizantes disponíveis acabaram hoje de manhã e restam apenas vacinas para quem está nos grupos prioritários, habilitados a receber a segunda dose. Para esses, as vacinas estão disponíveis nas unidades de saúde. O S1, no prédio do INSS, na US4, no antigo Centro Social Urbano, e o S14, que fica no bairro Marina. O paciente deve verificar na carteira de vacinação a data indicada para completar o esquema vacinal. O governo do Estado ainda não recebeu informações do Ministério da Saúde sobre as remessas ou remessas de novas doses de vacina. E olha só, quem tomou a vacina da AstraZeneca, ou quem está sempre ligado aqui nas notícias, sabe que o intervalo entre a primeira e a segunda dose é um pouco maior do que da Coronavac, por exemplo. Pois é, um longo intervalo entre duas doses da vacina melhora a eficácia dela. É o que informa um estudo da Universidade de Oxford. A pesquisa mostrou ainda que uma terceira dose, injetada há mais de seis meses após a segunda, leva a um aumento significativo dos anticorpos. O intervalo de vários meses entre a primeira e a segunda dose da vacina AstraZeneca Oxford melhora a imunidade. A conclusão é de um estudo publicado pela Universidade de Oxford nesta segunda-feira. Pesquisadores mostraram que, longe de reduzir a eficácia do imunizante, o intervalo de até 45 semanas entre as duas doses melhora a resposta imunológica ao vírus. De acordo com a direção do grupo farmacêutico, a vacina da AstraZeneca apresentou excelente resposta à segunda dose, mesmo dez meses depois da aplicação da primeira. Outro estudo da Universidade de Oxford já havia indicado que a eficácia da vacina era maior com o intervalo de três meses entre as doses do que num espaço de seis semanas. Os pesquisadores também descobriram que uma terceira dose injetada há mais de seis meses após a segunda leva a um aumento significativo nos anticorpos e provoca uma forte resposta imunológica contra a covid. A notícia pode tranquilizar países com menos suprimentos de vacina e que podem estar preocupados com atrasos na obtenção de segundas doses para suas populações. A agência FG TACINE de Cachura do Sul está com 12 oportunidades de emprego nesta terça-feira. Uma vaga para pedreiro. É necessário comprovar experiência e ter conhecimento em assentamento de tijolão e blocos. Uma vaga para serralheiro. É necessário experiência ou curso. Analista de qualidade de processos. É necessário ensino superior em engenharia mecânica. Uma vaga para funileiro. É necessário conhecimento em funilaria e fabricação de calhas. Uma vaga para torneiro. Experiência em torno convencional e conhecimento em fresa. Técnico em informática. Curso técnico completo ou cursando superior na área. Uma vaga para auxiliar de eletricista automotivo. É necessário CNH-AB. Conhecimento na área. Uma vaga para tratorista. Necessário curso de operador de máquinas. Conhecimento em manutenção de maquinário e disponibilidade de horários. Uma vaga para analista de PCP. Experiência em PCP, almoxarifado e programação. Uma vaga para operador de retroescavadeira. É necessário experiência. Uma vaga para pintor de automóveis. É necessário saber de preparação e pintura de automóveis. A décima segunda vaga é para vendedor. É necessário CNH-B, ter conhecimento em atendimento e vendas e possuir carro próprio. Para concorrer às vagas é necessário atendimento presencial na agência. Mas antes é preciso agendar. O número do WhatsApp para fazer o agendamento é Código de área 519-8495-3532. A agência FG Tassine fica na rua Júlio de Castilhos, número 137, no centro de Cachoeira do Sul. Seja muito bem-vindo você que ligou a sua TV agora. Está chegando aqui a programação da TV Novo Tempo ao NTSUL. Quero convidar você para participar e para fazer o telejornal NTSUL com a gente. Porque já já tem o nosso primeiro bloco de interatividade. E nós vamos ver aqui as diferentes opiniões dos nossos telespectadores, dos internautas. As reivindicações, não é? Tem também aí várias informações que os telespectadores passam para a gente. Depois essas informações viram reportagens aqui na nossa telinha. Você, tem algo que você gostaria de informar para a gente? Seja aí um repórter colaborativo do telejornal NTSUL. Por que não? Pegue já o seu celular, mande a sua informação, a sua notícia, o seu comentário para a gente. O WhatsApp é o 519-9769-7129. Está aparecendo aqui na telinha, né? Se você preferir participar através da nossa live ou você está nos assistindo pela live lá no Facebook, facebook.com.br tvcachoeira, é só comentar que a gente vê o seu recadinho e já já a gente põe no ar aqui. Tem mais uma live, né? Que é no canal do YouTube. Se você prefere o canal do YouTube, pode interagir por lá também. O youtube.com.br tvcachoeira, novo tempo. O importante é que esse espaço aqui é democrático, é plural e a gente dá vez e voz para as diferentes visões de mundo, né? Aquilo que você percebe do nosso dia a dia, a gente põe no ar aqui. Participe com a gente. E olha só, termina amanhã o prazo para renovação do exame toxicológico periódico para motoristas habilitados nas categorias C, D e E, que tenham aí a carteira com vencimento entre março e junho de 2021. A partir de 1º de julho, a fiscalização já vai poder aplicar a penalidade prevista no Código de Trânsito Brasileiro. Quem deixar o prazo expirar pode levar multa de R$ 1.467 e suspensão do direito de dirigir por três meses. A novidade trazida pelo Departamento Nacional de Trânsito neste ano, além da prorrogação dos prazos, foi a mudança na fiscalização. Passou a ser contada a data da realização do exame e não mais do registro do resultado. Dessa forma, o condutor não é penalizado em caso de atraso por parte do laboratório. Gente, um golpe comum no litoral do Rio Grande do Sul está sendo adaptado para o interior e tem feito várias vítimas em Erechim. Leandro Zanotto, da nossa parceira TV Bom Dia, conta agora os detalhes. Um golpe comum de ser aplicado em regiões litorâneas pode estar sendo adaptado por estelionatários para o interior do estado. Em Erechim, várias pessoas que buscam alugar casas nas redes sociais têm relatado o recebimento de mensagens através de aplicativos como o WhatsApp, oferecendo o aluguel de imóveis. Para não chamar a atenção, os estelionatários se passam por corretores, usam o nome de imobiliárias, fotos e marcas locais. Em alguns momentos, chegam até a pedir os documentos das vítimas para encaminhar um contrato de locação que também é falso. Certinho, eu estou fazendo o teu pré-contrato aqui, já tinha um ano, preciso de um e-mail teu também, de um telefone para contato mais um. A ação final deste golpe acontece no momento que os falsários pedem para que as vítimas façam o depósito de um valor conhecido como calção, uma espécie de seguro para garantir a realização do negócio. Eles pedem velocidade nesse tipo de pagamento. E então, para convencer as vítimas, em alguns momentos, eles chegam até a marcar encontros, dizendo que irão mostrar os imóveis e também entregar as chaves. Mas após a vítima fazer o depósito, eles acabam desaparecendo do mapa. Em alguns casos, as vítimas até vão até os locais. E é neste momento que elas percebem que acabaram de cair em um golpe. Com medo de sofrerem represárias por parte dos criminosos, além do julgamento social, muitas vítimas preferem não se identificar e não fazem o registro do caso à polícia. O que prejudica as investigações de golpes e que leva à prisão dos responsáveis. É sempre importante registrar e, assim, uma questão importante na internet, há rastros na internet, né? As pessoas deixam rastros na internet quando eles praticam golpe, né? Então, é importante que todo aquele material que você falou com a pessoa, que é registrado no seu computador, no seu celular, você guarde isso e forneça depois à autoridade policial para que se investigue, né? É sempre importante trazer a prova. O fato de você não registrar, não comunicar isso às autoridades, você está alimentando para que isso continue, né? Segundo um levantamento feito pela reportagem, pelo menos quatro imobiliárias foram informadas por vítimas que suas marcas estariam sendo utilizadas por golpistas. O prejuízo financeiro causado em cada golpe fica entre R$ 700 e R$ 900. Há inúmeros golpes aí sendo aplicados aí e as pessoas acabam sendo vítimas aí por situações assim, variadas, né? Então, tem que ter cuidado com pessoas estranhas que entram em contato, né? Por telefone, WhatsApp. A primeira dica é, você não conhece a pessoa, toma cuidado, né? Toma cuidado. Você não conhece a pessoa, você tem que verificar primeiro com quem é que você está falando, né? Há também informações aí de criação de sites fake para vendas, para contratações. Então, primeiro de contratar um serviço, contratar uma situação, você certifique primeiro com quem é que você está contratando, né? Com quem é que você está falando, né? O Conselho Regional dos Corretores de Imóveis, o Crescido Rio Grande do Sul, é responsável pelo credenciamento e a fiscalização dos profissionais que atuam na área de compra, venda e aluguel de imóveis. Mas com o crescimento no número de golpes no setor nos últimos anos, a entidade tem trabalhado para orientar empresas e clientes, além de disponibilizar ferramentas como essa busca no site do Cresci RS para confirmar a existência de corretores e empresas imobiliárias. E aí entra uma dica também importante, a pessoa sempre ir em busca da vinculação física, né? Ir na empresa, né? Ir na imobiliária ou ir na empresa que o corretor está vinculado, que isso gera maior segurança, porque muitas vezes os contatos por telefone, às vezes as pessoas nem estão em um local apropriado, né, Cleber? Nós já pegamos situações que a pessoa estava dentro de presídio, né? Fazendo esse tipo de abordagem e tentando gerar esse tipo de contravenção, né? Então é importante ter também essa busca, né? Pelo local físico de onde a pessoa está tendo o assessoramento e está tendo esse contato, né? O setor de fiscalização do Cresci alerta que a pressa na hora de fechar um negócio por parte do vendedor pode ser um indício forte de golpe. A nossa orientação principal é sempre o cliente, né? A pessoa interessada em alugar ou comprar um imóvel procurar um corretor de imóveis ou uma imobiliária credenciada junto ao conselho, tá? E sempre desconfiar quando estiver tratando, assim, com a pessoa valores muito abaixo do mercado pressa no pagamento do depósito ou do calção quando for venda, né? Ou do primeiro depósito quando for aluguel é muito importante ter esses cuidados porque quando a pessoa está com muita vontade que seja realizado aquele depósito muita pressa é já um indício, assim, que possa ter alguma irregularidade, né? Então, a princípio, esses três itens aí verificar se a pessoa é credenciada, né? Procurar uma imobiliária tratar com a imobiliária porque essa imobiliária ela está sob o guarda-chuva da instituição e pode ser fiscalizada por nós se ela fizer alguma coisa errada, né? E desconfiar dessa pressa, assim, muitas vezes, no depósito, né? É, não tem jeito, né? A melhor maneira é ficar aí com o desconfiômetro ligado porque os golpistas realmente estão por todo lado tentando se aproveitar das situações e das pessoas também Então, resumindo, quase não dá pra gente acreditar quando recebe uma mensagem no WhatsApp com alguma proposta uma ligação telefônica melhor coisa liga de volta pro número da imobiliária, né? Ou pra aquele serviço que está sendo oferecido não pro número que ligou pra você, né? Mas pro número que você efetivamente conhece que é justamente pra fazer aí a prova dos nove, né? Pra não cair em nenhum tipo de golpe Bom, nós estamos chegando no nosso primeiro bloco de interatividade aqui O WhatsApp está à sua disposição é o 519-9769-7129 pra você mandar a sua notícia contar o que está acontecendo aí onde você está Você sabe, né? O NTSUL é feito colaborativamente com os diferentes olhares dos nossos telespectadores uns olhares dos nossos internautas também Nosso Facebook também está aberto pra você participar facebook.com.br TV Cachoeira tem live é só mandar o seu recadinho A Márcia Rodrigues está com a gente mandando boa tarde Obrigado pela participação, Márcia O Leandro Mota Alves também está aqui com a gente agradecemos pela companhia A Márcia Azevedo mandando aqui um abraço pra Virgínia Jorge Família no bairro ou no Barro Vermelho Grande abraço pra todos os amigos aí Abraço pro nosso vasto interior de Cachoeira do Sul Obrigado a todos pela companhia pela audiência com a gente aqui na hora do almoço A Andrea Schuch também está com a gente A Fátima Barbosa Lorena Moraes Boa tarde Muito frio hoje diz aqui a Lorena Aliás, daqui a pouquinho a gente vai ver aí imagens da neve Teve neve em alguns municípios gaúchos mais em Santa Catarina mas no Rio Grande do Sul também Vamos pra tela vamos ver aqui os recados que chegam através do nosso WhatsApp O Ednei Parabéns à equipe que veio até a Forqueta e fez um belo trabalho na ponte e também na estrada Obrigado Ednei Obrigado aí pelo relato Ficamos felizes quando esses serviços saem do papel e fazem diferença Obrigado aí pela pela mensagem A Karen Eu, minha mãe meu pai e meus avós estamos assistindo ao jornal nesse friozinho É isso aí, cara Um grande abraço pra todos O negócio é se agasalhar bem, né nesta terça-feira gelada Aliás, amanhã deve ser ainda assim Daqui a pouquinho na previsão do tempo a gente vai ver até onde vai esse frio, né aqui no Rio Grande do Sul A Celita Luz também está interagindo Como está o friozinho aí aqui na Vila Noênia está muito frio quanto a Celita É verdade, Celita Gelou, né geral, no Rio Grande do Sul aqui em Cachoeira também Teve um vento muito frio ontem à noite hoje de manhã também que gelava tudo, né Então muitos casacos aí nesse período Quem mais? A Cleusa Que frio terrível Vamos nos cuidar Quem puder fica em casa diz aqui a Cleusa É isso aí, né Quem tem condição de ficar por casa é a melhor coisa a se fazer nesse momento de tanto frio aqui no estado do Rio Grande do Sul O Sérgio Eu fiz a primeira dose na sexta-feira e gostei muito do atendimento Estão de parabéns Obrigado, Sérgio pela mensagem É isso mesmo, né Parabéns aí aos profissionais da saúde Que bom que esse atendimento acontece da melhor maneira possível, né de maneira humanizada carinhosa Afinal todas as pessoas estão muito ansiosas aguardando o momento da vacina E tem promessa aqui do estado do Rio Grande do Sul que toda a população adulta com mais de 18 anos até setembro vai fazer a primeira dose E aí a complementação do calendário vacinal até dezembro Estamos na torcida para que esse calendário se cumpra A Marlene também está participando Gostaria de saber se sábado é aberto para fazer a vacina Vou fazer a segunda dose e só posso ir ao posto no sábado Marlene O que a gente sabe a princípio não está funcionando aos fins de semana esse serviço A menos quando a prefeitura divulga um calendário especial de imunização de vacinação mas por enquanto não Então tem que ser naquele horário básico das unidades de saúde Obrigado pela participação Daqui a pouquinho vamos trazer outros recados dos telespectadores dos internautas E você que está em casa tem uma notícia do seu bairro que você quer ver aqui na nossa telinha Conte para a gente mande a sua mensagem Você pode gravar um áudio mandar para a gente pelo WhatsApp Pode fazer um vídeo mandar fotos participar aqui e fazer parte do telejornal NT Sul Estou esperando o seu recado No próximo bloco Neve no Rio Grande do Sul A gente mostra as imagens e traz também a previsão do tempo para esta terça-feira E ainda no quadro Raio X da Saúde o assunto é uma investigação que apura o aumento abusivo dos preços de medicamentos e insumos no estado gaúcho E o repórter Bernardo Miller conversa com um pesquisador da Embrapa e traz resultados e projeções para a cultura da soja no Rio Grande do Sul É logo depois do intervalo Não sai daí Meio dia e 28 agora O NT Sul já está de volta nesta terça-feira gelada no Rio Grande do Sul E nós vamos falar agora sobre a previsão do tempo Porque o alto teve neve em alguns municípios gaúchos Não foi assim uma super neve para deixar as cidades e os campos branquinhos branquinhos Mas flocos de neve caíram Quaraí na fronteira oeste Santiago na região central e São José dos Ausentes na Serra registraram esse fenômeno que a gente vê aí nas imagens Neve mais forte mesmo foi registrada em Santa Catarina em cidades como Urubici São Joaquim também teve registro de neve no Paraná e até no Paraguai Bom e nós vamos ver agora como o tempo deve se comportar nesta terça e também nos próximos dias em Cachoeira do Sul e nas demais áreas do Rio Grande do Sul Nesta terça-feira Cachoeira do Sul segue sob influência de uma massa de ar polar com muito frio O sol aparece mas entre nuvens Temperatura mínima 5 graus e máxima 10 Quarta-feira vai ser mais um dia seco mas seguindo com o frio A partir de quarta o cenário pode começar a mudar um pouquinho com tardes nas quais a temperatura pode subir um pouquinho mais que nos dias anteriores Temperatura mínima 5 graus máxima 12 Quinta-feira faz bastante frio ao amanhecer novamente mas a tarde tem a temperatura menos baixa vai ter sol Temperatura mínima 5 graus máxima 16 Veja agora como fica o tempo em todo o Rio Grande do Sul nesta terça A parte mais intensa da massa de ar polar atua nesta terça-feira deixando o dia gelado no estado gaúcho O sol aparece em grande parte do estado mas a circulação de um intenso ciclone no oceano causou o aumento de nuvens com períodos de tempo encoberto em muitas regiões Em Porto Alegre a temperatura máxima hoje é de 10 graus Em Uruguaiana fronteira oeste 11 Em Passo Fundo na região norte 9 graus Na região central em Santa Maria 10 No litoral norte em Tramandaí e Torres 11 graus Também 11 em Pelotas e Rio Grande na região sul Gente, é preciso preparar o bolso de novo porque a ANEEL aprovou hoje um reajuste de 52% na bandeira tarifária vermelha patamar 2 A bandeira é aplicada quando aumenta o custo de produção de energia Esse valor a mais atualmente é de R$ 6,24 a cada 100 kWh Mas com esse reajuste vai para R$ 9,49 Um aumento considerável O novo valor já começa a valer agora em julho e a previsão é de que a bandeira vermelha patamar 2 vigore até o mês de novembro O ministro de Minas e Energia Bento Albuquerque explicou hoje de manhã que o Brasil passa por uma crise hídrica e pediu o uso consciente e responsável de água e de energia O último reajuste no sistema de bandeiras tarifárias foi no ano de 2019 E aí, você que está em casa como que a energia vai pesar aí no seu bolso? Quem sabe você seja um comerciante também tem o seu estabelecimento ou de alguma maneira a energia afeta aí o seu bolso como isso pesa para você conte para a gente mande sua mensagem nós estamos começando aqui mais um bloco de interatividade para ouvir você para ouvir as suas opiniões para ouvir as informações daquilo que acontece onde você está Nosso WhatsApp atenção salve no seu telefone para você interagir pelo WhatsApp 519-9769-7129 e no Facebook facebook.com barra tv cachoeira Olha só vou começar aqui pelo Face agora há pouquinho nós falamos sobre golpes e um novo golpe que está circulando aqui no Rio Grande do Sul está sendo aplicado começou pelo Litoral Norte que é o chamado golpe do aluguel esse golpe se estendeu aí para algumas cidades a gente falou de Erechim e a Bia Saldanha está falando de um outro golpe que é muito comum que é aquele das pessoas invadirem o WhatsApp de alguém e pedirem ali uma ajuda financeira a Bia conta aqui o seguinte ontem tentaram me dar um golpe pelo WhatsApp pedindo que eu fizesse um pagamento pelo app do banco se passando por meu filho cuidado pessoal alerta aqui a Bia Saldanha é isso aí Bia é preciso que a gente esteja sempre de olhos bem abertos para não cair aí nessas armadilhas o Gelson e a Eliane Cruz estão com a gente o Alvori Freitas mandando aqui um super boa tarde que Deus abençoe a todos obrigado Alvori o Cláudio Machado a Neca Cohen também está aqui com a gente obrigado a todos pelos recados vamos para a tela? Rogério Pasqualim sobre negociações online a regra é básica desconfie de tudo é isso Rogério é preciso que a gente tenha bastante atenção nesse ambiente obrigado aí pela participação e pelo alerta importante o Leandro Pontes gostaria de saber quando vamos ter água e peixes novamente na Praça da Matriz obrigado Leandro aí pelo seu questionamento temos que verificar realmente faz tempo é preciso aí que esse ambiente seja talvez um pouquinho melhor cuidado obrigado pela sua mensagem pelo questionamento o Valnei de Cachoeira do Sul tem um buraco nos fundos do Colégio Carvalho já caíram três carros e a Prefeitura não tomou providências Valnei manda foto aí desse buraco ou seja a estrada ali é bem apertada então é muito fácil que alguém se machuque e caia aí nesse espaço obrigado pelo alerta também obrigado por mandar a foto aqui pra gente quem mais? a Sandra Lima está com a gente ela é de Ibiúna, São Paulo manda o áudio vamos ouvi-la boa tarde meu nome é Sandra eu falo de Ibiúna interior de São Paulo eu queria primeiramente parabenizá-los pela imparcialidade nas notícias e dizer que todos os dias eu estou acompanhando vocês aqui no horário do meu almoço e é muito bom vocês conseguem transmitir notícias de uma forma leve e imparcial parabéns pelo profissionalismo e está muito frio aqui também um beijo pra vocês legal obrigado aí a Sandra pela participação com a gente pela mensagem ficamos aqui contentes né com os elogios é isso o NTSU é um espaço democrático às vezes as pessoas concordam às vezes discordam e é assim que a gente vai construindo o dia a dia os fatos as notícias aquilo que acontece onde nós estamos no ambiente democrático e tem que ser assim com os espaços pra alguém concordar e pra discordar também ter o ponto e o contraponto e o frio né como a Sandra citou que está aí tomando conta dos estados do sul de alguns estados do sudeste também né fazendo realmente muito frio nesse comecinho de inverno aí no centro sul do nosso país do Brasil obrigado pela participação bom daqui a pouquinho tem mais recados mais mensagens vai participando com a gente vai mandando suas informações a sua foto seu vídeo seu áudio e já já nós voltamos aqui para a telinha gente nós mostramos na semana passada a primeira etapa de entrega de itens da campanha do agasalho realizada pelo terceiro batalhão de engenharia de combate de cachoeira do sul a entrega foi feita para o SESC bom e ontem foi a vez da STAS a Secretaria de Trabalho e Ação Social receber a outra parte das arrecadações o comandante do terceiro batalhão da engenharia de combate coronel da engenharia Cláudio Lorenzoni recebeu o titular da Secretaria do Trabalho e Ação Social Itamar Luz e a diretora da pasta Mayne para entrega das doações arrecadadas pela organização militar durante um mês militares da ativa militares da reserva e a comunidade através de um drive-thru fizeram doações que resultaram em duas toneladas de alimentos e 5.697 peças de agasalhos tudo foi dividido entre o programa Mesa Brasil do SESC semana passada e a STAS nesta segunda-feira em nome da Prefeitura Municipal também da nossa Secretaria de Trabalho e Ação Social a STAS desse secretário que vos fala agradecemos essa parceria aí do terceiro batalhão de gerir em combate a todos os envolvidos são alimentos e roupas que vão servir para aquelas pessoas que mais precisam a CPI da Covid tem sido o assunto do momento mas no assunto saúde tem uma investigação no Rio Grande do Sul que também é muito importante é uma investigação sobre o aumento abusivo dos preços de medicamentos e insumos Francisco Bastos fala sobre isso agora no quadro Raio X da Saúde A cada dia que passa e a cada depoimento que assistimos na CPI da Covid patrocinada pelo Senado Federal nós vamos observando um aumento da radicalização em cima de toda essa polaridade que existe uma polaridade política em nosso país os depoimentos vão colocando mais lenha nesta fogueira que nós já estamos aí de uma maneira ou de outra sofrendo as consequências mas esta análise da CPI do Covid ela merece ser feita por analistas políticos que não é o meu caso eu quero falar de uma outra CPI mais próxima nossa que é a CPI dos medicamentos e insumos que foi constituída pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul no dia 30 de março e que vem se desenvolvendo nesses meses embora sendo de pouco conhecimento da população em geral porque certamente a outra CPI ganha mais espaços mas esta tem como objetivo fiscalizar os preços considerados absurdos e as denúncias que vieram de várias entidades em relação aos medicamentos utilizados para assistência de pacientes internados tanto nas enfermarias mas principalmente aqueles pacientes internados em UTIs com a COVID-19 onde o principal desse conjunto de medicamentos é o denominado kit de intubação sabemos da gravidade quando há necessidade de que um paciente seja intubado e não se justifica que segundo alguns relatos de instituições de órgãos representativos que foram ouvidos pela CPI de que tenhamos aumentos que chegam a superar 4 mil por cento e basicamente nos períodos em que houve o agravamento da pandemia não se discute aqui uma questão de livre mercado de lucro não está se discutindo é absurdo mesmo é cartel é uma falta de consciência sobre o momento que nós estamos vivendo e que tirar vantagem em cima deste momento ele tem vários outros indicativos e que merecem a partir desta CPI que tenha justamente as as raias da justiça para coibir porque nós estamos o sistema de saúde já está abalado por várias razões por excesso de pacientes todas as questões que se discute rotineiramente e ainda ser pego por esta situação desconfortável e que pode levar a um baque muito grande da questão do financiamento do próprio sistema não é possível e todas essas ações elas têm grande parte fundamentalmente de recurso público que empresa se aproveite deste momento peculiar doloroso que já levou mais de meio milhão de vidas de brasileiros para lucrar indevidamente nós temos a esperança de que a tradição da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul ela se confirme nesta CPI levando adiante os contatos que estão sendo feitos em loco nos 400 hospitais do Rio Grande do Sul ouvindo os administradores enfim para que seja feito o papel seja executado o papel a que se propõe uma CPI e que tenha justamente resultados há uma vasta legislação começando pelo Código de Defesa do Consumidor e outros instrumentos legais que certamente terão que ser utilizados para que isto pare de acontecer os danos já são enormes pela doença e não podemos nos conformar que segmentos ainda se utilize disso para piorar a situação que nós já vivenciamos A Prefeitura de Cachoeira do Sul confirmou que fez hoje o pagamento da folha dos servidores ativos já os servidores do FAPS recebem amanhã quarta-feira conforme calendário definido no início do ano e os salários de junho dos servidores do Estado do Rio Grande do Sul vão ser quitados em dia amanhã o Tesouro do Estado vai fazer o depósito do valor integral para cerca de 329 mil vínculos ou seja para 100% da folha de pagamento do Poder Executivo também está confirmado para amanhã o pagamento da sexta parcela do 13º salário relativo ao ano de 2020 o governo ainda não se manifestou a respeito do pagamento dos salários nos próximos meses O ano de 2021 está sendo marcado por recordes no agronegócio brasileiro dentro desse cenário a soja aparece como o grande exemplo desse sucesso econômico da agricultura essa cultura cresceu 4,1% no Brasil atingindo 38,5 milhões de hectares com uma safra de 135 milhões de toneladas mas esse pico durou algumas semanas segundo pesquisadores os valores vão voltar a condizer com a realidade na entrevista de hoje o Bernardo Miller detalha esses resultados e também as projeções para o futuro da agricultura principalmente da soja Daniel 2021 foi considerado o ano perfeito para os agricultores aqui no Rio Grande do Sul principalmente aqueles que produzem a soja porque aliou ao preço positivo preço alto juntamente com o ciclo bem executado segundo a Companhia Nacional de Abastecimento a projeção aqui no Brasil foi de 135 milhões de toneladas com isso eu vou conversar com o pesquisador da Embrapa Amélio Dalguinol que vai falar sobre esse ano de 2021 e o próximo ano as projeções para 2022 seu Amélio primeiramente obrigado por nos atender fala sobre esse ano perfeito onde uniu o bom ciclo da soja juntamente com o preço é um ano que fica para a história principalmente no desenvolvimento econômico aqui do país boa tarde com muito orgulho realmente trabalhando há 40 anos em pesquisa nessa cultura que hoje é a principal lavoura do Brasil e que a cada ano vem superando a produção do ano anterior e neste ano estamos projetando aí uma produção de 135 milhões de toneladas o que indica pelo menos 10 milhões de toneladas acima do tradicional primeiro produtor mundial que foram os Estados Unidos a soja realmente começou a explodir nos anos 70 aqui no Brasil e a partir de então ela recebe a liderança do agronegócio brasileiro tanto na produção na quantidade de cãos produzidos quanto na área cultivada que hoje é de cerca de 39 milhões de hectares a previsão é de que esse crescimento vai continuar porque o Brasil tem uma grande área ainda com potencial de ser explorada não derrubando mais florestas mas principalmente utilizando ou recuperando áreas de pastagens degradadas que são milhões de hectares neste país então a previsão nossa é de que o crescimento da demanda vai continuar os preços obviamente não deverão continuar nessa altura como estiveram nesses últimos meses a soja valendo 200 200 reais por saca mas certamente é um bom momento que o produtor deve aproveitar eu sei que muitos mesmo com os altos preços ainda pretendem guardar esperando preços mais altos mas todos sabemos que tudo que sobe desce então é bom que a gente aproveite esses momentos de alta e fature pelo menos parte da produção para depois não sofrer as consequências de uma queda que normalmente ela vem não é de se esperar que sempre a soja cresça em produção social Seu Amélio pela sua experiência você já se deparou com um ano tão digamos assim próprio para a cultura da soja unindo o preço com a produção recorde aqui no Brasil a gente sabe que a soja ainda ela é recente em comparação com o arroz o próprio milho feijão um ano assim tão perfeito acho que a gente não vai encontrar novamente daqui para frente né Seu Amélio não definitivamente é o que eu falei nós estamos vivendo um momento muito positivo para os preços da soja mas não só da soja também está crescendo o preço do arroz do trigo do milho e das carnes então nós estamos definitivamente vivendo um momento que o agricultor não deve considerar isso como sendo uma normalidade é o que eu disse tudo que sobe desce então nós estamos num momento em que estamos lá em cima já começou a cair um pouco não estamos mais nos 200 reais por saca de soja mas já estamos ali nos 150 160 então já é um indicativo de que essa boa fase de crescimento do preço das commodities agrícolas não vão durar para sempre mas também não vão mais cair nos níveis que estiveram ali em 2004 2005 2005 antes um pouco de 2004 nós tivemos ali em 2004 um salto e que muitos produtores não aproveitaram aquele momento e depois venderam a soja pela metade do preço que poderiam ter conseguido se tivesse vendido no alto do pico né mas a soja no Brasil é uma coisa realmente recente a que se lembrar que em 1969 a gente produzia um milhão de toneladas no final dos anos 70 já chegamos aos 15 milhões de toneladas e a partir dali a soja passou a ocupar a liderança do agronegócio nacional e não perdeu mais essa posição e hoje estamos na liderança da produção mundial superando os Estados Unidos que historicamente foram os maiores produtores mundiais lá na década de 70 quando a gente começou a crescer eles produziam 70% da produção mundial de soja hoje não passam de 30% e nós estamos crescendo porque temos muita área disponível para aumentar a nossa produção e a nossa produção também está crescendo muito por causa do aumento da produtividade e aumento da produtividade indica aumento do uso de tecnologias e o Brasil hoje é líder mundial na produção de soja em áreas tropicais há que se lembrar que lá nos até 1970 a soja no mundo era produzida principalmente em latitudes próximas ou maiores do que 30 graus e hoje nós produzimos soja a zero grau de latitude com a mesma eficiência de 30 ou 40 graus como é a produção dos Estados Unidos Canadá Ásia todos eles produzem soja em temperaturas baixas quer dizer em climas realmente não tropicais climas temperados ou no máximo subtropicais como é o caso do Rio Grande do Sul que é uma região de clima subtropical então estamos realmente muito felizes espero que os produtores aproveitem esses momentos de bons preços e a certeza de que esses bons preços não vão durar para sempre mas também não vão cair mais a níveis que foram no passado Seu Amélio aqui em Cachoeira do Sul o município é reconhecido como a capital estadual do arroz mas a gente percorrendo aqui os arredores do município a gente sabe que a soja ela vem ganhando terreno a cada ano e principalmente nas áreas planas que é onde a cultura do arroz ela é praticada que é muito conhecida como várzea aqui na região a evolução da soja nesse tipo de área também digamos assim acelera essa produção e essa procura do agricultor por essa cultura Sem sombra de dúvida nós sabemos que é o crescimento da produção de soja em áreas de arroz ele cresceu enormemente eu até vi hoje o dado e parece que é 35% de crescimento nesses últimos dois anos então o agricultor de arroz descobriu que apesar do arroz também está tendo bons preços de mercado mas a soja ainda é a coqueluche do produtor brasileiro e nós podemos esperar que talvez toda a área que hoje é cultivada com arroz ela venha a ser cultivada também com soja talvez como segunda safra como é o caso do milho aqui na nossa região que nós temos o milho sendo cultivado como segunda safra principalmente e muito pouco ou quase nada como milho primeira safra então soja em terras de arroz é uma nova realidade e você pode ter certeza de que o Rio Grande do Sul e áreas ali de Santa Catarina onde se cultiva arroz lentamente eles vão aprendendo a produzir a soja em cima de talhões e dessa forma inclusive ter certeza de que tem a possibilidade de irrigar como irrigam o arroz e dessa forma não correr o risco de perder a lavoura por causa da falta de água o que você pode planejar para o próximo ano em comparação com o ano de 2021 para os produtores de soja que estão nos assistindo bom eu posso prever para o ano que vem em primeiro lugar que vai haver aumento de área cultivada em segundo lugar que vai ter aumento de produtividade em função do maior uso de tecnologia e quanto ao preço eu não acredito que para 2022 nós vamos continuar tendo esses preços que tivemos aqui em 2020 final de 2021 porque esses preços realmente foram de uma forma muito excepcional a gente acredita que vai continuar um bom preço porque a demanda mundial continua crescendo e crescendo muito mais por exemplo do que cresce o consumo de arroz e feijão e trigo são os cereais assim que sempre dominaram a produção mundial de alimentos mas em 2022 com certeza os preços vão continuar sendo muito bons não tanto quanto estiveram agora nesses últimos tempos mas seguramente vão continuar sendo bons porque a previsão da economia mundial é de que ela vai crescer e com o crescimento da economia vai crescer a demanda por carnes que é o produto mais consumido quando a economia está em alta né Seu Amélio muito obrigado pelo seu relato a gente agradece a sua experiência ela esclarece muito as questões principalmente da agricultura nesse momento atual e também fazendo uma projeção muito obrigado por nos atender e esclarecer esse assunto que envolve muito a agricultura que é o braço forte hoje aqui em Cachoeira do Sul no Rio Grande do Sul e também no país Obrigado você também e uma boa tarde Tá certo Daniel conversamos com o pesquisador da Embrapa Amélio Dalgnol 40 anos de experiência no ramo da agricultura e da pesquisa falando sobre o ano de 2021 e também já dando um parecer para a próxima safra no ano de 2022 principalmente na cultura da soja eu volto com você Perfeito obrigado Bernardo pelas informações importantes de interesse especialmente para quem está no interior aqui do município de Cachoeira no interior nas diferentes cidades dos diferentes municípios brasileiros Bom nós vamos para a tela vamos ver mais mensagens aqui dos nossos telespectadores o Matheus de Cachoeira do Sul a estrada do Rincão dos Menezes está péssima e olha só como está aí essa estrada tem ali um olho d'água alguma coisa nesse sentido e está horrorosa a estrada precisa aí que a prefeitura faça uma manutenção alô secretaria de interior quem mais Rivael de Cachoeira do Sul energia novamente sobe no decorrer do ano e o salário uma vez por ano com muita briga alerta aí o Rivael ou seja mais um peso nas contas do brasileiro a Bianca Souza porque em outras cidades a vacinação está na idade de 47 anos e em Cachoeira ainda está nos 51 anos Bianca cada cidade ou cada município pode ir elencando isso porque as diferentes faixas etárias mudam um pouco de cidade para cidade a gente sabe que tem uma população mais idosa aqui em Cachoeira então possivelmente isso tenha influenciado tá bem obrigado aí pela participação Mário Trindade gostaria de mandar os parabéns para Jéssica Pires que mora em Santa Cruz e fez aniversário domingo votos de seus sogros Odete e Mário parabéns para ela felicidades muitos anos de vida um abraço aqui também da equipe do NTSU o NTSU já está terminando mas você pode lá no nosso site continuar de olho nas notícias de Cachoeira é só acessar novotempo.com barra NTSU lá também você encontra as reportagens exibidas aqui para rever e para compartilhar e amanhã tem mais notícias aqui na tela da TV Novo Tempo ao meio dia ótima tarde para você fique com a Novo Tempo tem informações uma programação especial para toda a sua família tchau 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 Tchau